Oi, meus amores! Estamos iniciando mais uma aula, certo? Preparem o material de vocês, reservem um local para que você possa assistir a nossa aula de hoje, tenham bastante atenção. Vou compartilhar agora com vocês o nosso slide da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será de história, com a data do dia 4 do mês, onde nós vamos estar falando sobre um patrimônio histórico. O que é um patrimônio? Esse assunto nós vamos ter acesso nas páginas 45 a 47 no nosso livro de história. O que é patrimônio histórico? Por que é chamado dessa forma? O patrimônio é um bem importante, seja para uma pessoa ou para um grupo delas. Então, o patrimônio contém lembranças, lições e também traz um senso de união. Devemos tratar um patrimônio com respeito, cuidado, pois cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será nossa vez de entregá-los para gerações futuras. Então, geralmente, os patrimônios históricos são lembranças, algo guardado pelos nossos antepassados. Por isso que isso chama-se um patrimônio, foi algo que foi deixado. Então, é importante que nós venhamos valorizar esse patrimônio histórico com relação a algo que vem sendo nos deixado. Aqui, a gente vai ver os tipos de patrimônio. Na história, existem dois tipos de patrimônio cultural. Nós temos os patrimônios materiais e os imateriais. Então, nós temos esses dois tipos de patrimônio. Vamos ver os patrimônios materiais. Como o próprio nome, ele já indica. São objetos físicos. Esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos e também livros e documentos. E também esses patrimônios materiais podem ser os prédios, praças, casas, obras arquitetônicas e espaços sociais das cidades. Aqui, nessa imagem, é uma estátua da Ilha de Páscoa. É considerado um patrimônio histórico material. Agora, nós vamos ver os patrimônios imateriais. Diferente dos materiais, não existe forma de se expor em um museu. Por quê? Porque eles são patrimônios imateriais. Eles são os bens imateriais, são culturais. E diz respeito a práticas e modos de vida. Também é uma forma de conhecimento, uma forma de trabalhar, jeitos e fazer coisas, festas, interpretação artística e etc. Patrimônio material é passado de geração a geração, vivendo a memória das pessoas e também fundamental a criação e a identidade do povo, né? Anteriormente, eu mostrei pra vocês a imagem de um patrimônio material. É algo que nós conseguimos ali pegar, ver, né? E imateriais já são algo que são feitos em relação à cultura. Por isso que eu coloquei a imagem da capoeira, porque é uma cultura e essa cultura é passada de geração em geração e é uma forma de mostrar a vida de um modo diferente, tá? Então, esses são os exemplos de um patrimônio imateriais. Patrimônio histórico nacional. O que é um patrimônio histórico nacional? O patrimônio histórico nacional pertence a todo um país. Por isso que chama-se nacional, porque pertence a todo um país. Guardam a memória e a história da nação e atribuem uma identidade única a seu povo. Já o patrimônio histórico é um patrimônio que reúne bens que são considerados importantes para o mundo, não só para o país é que se localiza, mas sim para o mundo. E não precisa apenas para uma única nação. Agora, nós vamos ver sobre a cidadania. A gente falou um pouco sobre o patrimônio dos históricos. A gente vai falar sobre cidadania. O que é cidadania? O que é viver no meio social? E aí a gente vai virar nas páginas 50 a 54. O que é cidadania? O que é cidadania para você? Para você, o que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e os deveres sociais, políticos, estabelecido dentro de uma comunidade. Então, isso é cidadania. É a prática dos direitos e os deveres. Eu tenho os direitos, mas eu também tenho os meus deveres. Não é somente lembrar dos direitos. É saber também que eu tenho os meus deveres. A cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, que está sempre mudando. O que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais nos momentos históricos. A primeira noção de cidadania deu dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político de democracia. Se hoje entendemos a democracia como um governo que representava a vontade de todos, na Grécia Antiga, não era assim, não era assim que funcionava. Quem compunha a democracia grega era o cidadão nos conselhos que decidiam os rumos das comunidades que seguiriam. Cada cidade tinha voz e poder de votos iguais. Ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Entretanto, eram conferidos o título de cidadão a qualquer habitante das cidades gregas. Apenas homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, e filhos de outros homens livres que podiam ser cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos, comerciantes e artesãos não eram considerados cidadãos. Olha que interessante, gente. E suas opiniões não tinham qualquer preço. Ou seja, a cidadania só era igualitária dentro de suas próprias assembleias. Então, lá, nessa época, mulheres, crianças, estrangeiros e escravos comerciantes não eram considerados cidadãos. Graças a Deus, houve essa mudança e hoje não. Hoje, todos nós somos considerados cidadãos. Vamos aqui para a conquista do cidadão, né? O que é essa conquista do cidadão? É a ideia de que temos o mesmo valor na sociedade relativamente nova e até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Então, vamos lá. Quem é que não tem esses plenos poderes garantidos? A relação do servo e escravo e senhor, né? Por que a relação do servo e do escravo e do senhor? Porque em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Era comum, né, se ter escravos. E os escravos eram tidos inferiores aos seus senhores. Então, os escravos, eles tinham que servir aos senhores. Em determinados lugares, como o Brasil, no período colonial, os escravos sequer eram considerados gente e sim uma mercadoria. Então, existia cidadania aí nesse momento? Não. Porque ali os escravos eram tidos como uma mercadoria, né? Algo de compra e venda. E eles tinham que servir aos seus senhores. Nós também temos o trabalho industrial, né? Que foi logo no início das fábricas e serem empregadas. Uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado que tinha que se realizar, né? Então, um dos pontos também foi o trabalhador industrial. As mulheres. A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente pregava-se de que as mulheres deveriam obedecer aos homens. Olha aí o pensamento. Sem menor questionamento. Os homens podiam castigá-las, né? E assim, as mulheres serviam apenas para completar a vida dos homens. Cuidar do lar, dos filhos, do marido. Então, antigamente, as mulheres eram tratadas dessa forma. Mulher trabalhar, ter a sua vida independente, jamais. Ela tinha que servir ao lar. E a criança, até pouco, né? Mais de um século, a criança era tratada como adulto em miniatura. Assim que tivesse força, começassem a trabalhar pesado com seus pais, levavam a vida muito diferente da dos adultos. Não existia noção de que nessa fase da vida, a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. E os idosos? O que acontecia com os idosos? Em algumas sociedades, como dos povos indígenas e brasileiros, as pessoas mais velhas eram ditas como as mais sábias. Por isso, suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, na nossa sociedade, é comum os idosos não terem mais seu ponto de vista levado em conta, por não saberem mais das coisas. Olha aí. Então, era dessa forma que ocorria. Vamos falar um pouco sobre a conquista dos direitos, né? Sabemos que todo cidadão tem os seus direitos, não é verdade? Então, a conquista dos direitos é igual para todos, né? Para homens, mulheres, crianças, idosos, né? Então, não foi um processo que deu-se da noite para o dia, como a gente até falou anteriormente. Das pessoas que não eram consideradas ainda como cidadão. Então, isso foi pelejando, foi tendo reivindicações. O povo foi lutando através dos seus direitos. Então, a conquista foi aos poucos. E durante os anos da escravidão, os escravizados resistiam às várias formas, né? E a resistência manifestou a forma de fugas. Por isso que os escravos fugiam. E eles fugiam para onde? Para o quilombo. Porque lá eles se sentiam livres, lá eles se sentiam como pessoas, seres humanos, e não como mercadorias, né? Então, os trabalhadores industriais também se formaram os sindicatos. Por isso que hoje existem os sindicatos. E justamente é o que, digamos assim, luta pelos direitos do trabalhador, certo? Então, esses direitos, eles foram, assim, cada vez mais tendo o seu objetivo. As mulheres também precisariam ir à luta para alcançar a igualdade. Como a gente falou anteriormente, né? Que a mulher era tida como a dona do lar. Ela tinha que obedecer tudo que o homem mandasse, ela tinha que fazer. E a mulher também precisou alcançar os seus direitos iguais, né? Então, os pioneiros desse movimento foram, durante, né? Pressionadas e discriminadas pelas pessoas na sua época. Mas os seus sacrifícios não foram em vão. Hoje em dia, existem mulheres empresárias, políticas, e que dividem seus afazeres domésticos com seus maridos. Então, esses direitos, né, gente? Eles foram conquistados aos poucos, né? E hoje, a nossa cidadania era composta por direitos e deveres. Então, nós, como cidadãos, nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. A nossa aula de hoje, né? Ela relatou sobre esses dois pontos, né? Os patrimônios históricos e sobre a cidadania, tá? Eu peço que, logo em seguida, vocês leiam o nosso livro, porque eu coloquei só alguns pontos, né? Uns pontos principais da nossa aula de hoje. Então, é importante que vocês leiam. Se vocês forem lá nas páginas, né, que eu coloquei aqui no nosso slide, releiam para que vocês tenham conhecimento de base do nosso assunto, tá? Então, agora, nesse momento, eu vou estar explicando as atividades para vocês, tá bom? Tenham atenção, tá certo? A nossa aula de hoje. Fiquem atentos à explicação. A nossa atividade vai começar na página 48. Primeira questão. Um patrimônio é... O que é um patrimônio? É uma espécie de herança que talvez exista há muito tempo com nós? Ou um patrimônio é uma espécie de verbo? Ou é uma forma de repartir a herança entre herdeiros? Ou é uma forma diferenciada de patrocinar alguém através de financiamento na internet? Dois. Escreva abaixo, imagens, que tipo de patrimônio elas ilustram. Você vai observar a imagem e vai dizer se é um patrimônio imaterial ou se é material. Imaterial é relacionado se é a cultura, danças, certo? E a material é algo que vemos e podemos pegar, certo? Observa cada imagem e coloca se é material ou se é imaterial. O que é patrimônio histórico nacional e o que é patrimônio histórico universal? Na quinta questão, você vai pesquisar em revistas, jornais ou internets. Um patrimônio histórico que cole abaixo, a imagem abaixo. Pode ser um patrimônio nacional ou qualquer país ou universal. Em seguida, eu escrevo uma bela frase sobre ele. Você pode fazer qualquer conto turístico, tá certo? Só que o patrimônio histórico quer dizer, você vai, pesquisa na internet ou livros, tá? Uma imagem de um patrimônio histórico e coloca e depois forma uma frase. Tia Lidia, eu ainda não encontrei livros e nem tem como imprimir na internet. Você pode estar desenhando, tá bom? Você tem essa opção de desenhar o patrimônio histórico e, em seguida, formar a frase. Vamos lá. Temos também a atividade lá na página 55. Na primeira questão, você vai marcar o item da qual está se referindo, que é cidadania, tá? Na segunda. Pinte apenas que não tinha voz de direito de democracia na antiguidade. Na antiguidade, os escravos tinham voz de direito? O homem livre tinha e a mulher, quem era que não tinha, quem não podia ter voz de lutar pelos seus direitos? Lá na terceira questão, eu pensei, em que época o conceito de cidadania se aproximou mais do conceito de cidadania atual? Com a Revolução Francesa? Segunda Guerra Mundial? A época das pisadas ou a época das navegações? Quarta questão, vocês irão completar, tá certo? A frase, de acordo com as palavras que estão no quadro, tá bom? Essas frases, gente, esse textozinho, ele tá no nosso livro, tá? Então, você pode estar encontrando esse livro e vendo quais são as palavras que você vai colocar cada um na sua posição. Quinta e última questão, você vai escrever o que é uma constituição. Tá? Isso você vai encontrar lá no nosso texto, que fala sobre a constituição, os direitos, né? Do cidadão, tá? Então, o que é a constituição? Aí você vai ler lá no nosso livro, se você for ler lá na página 54, você vai encontrar, tá certo? E responder aí o que significa constituição, certo, gente? Um forte abraço, bom desempenho, boa atividade. Eu sei que vocês são capazes de realizar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.